Feste Cine Amazônia Itinerante Música, circo, cinema Foram os três ingredientes que fizeram a alegria dos moradores da comunidade da Vila Giral Na noite do Feste Cine Amazônia Itinerante Muita animação da comunidade que pela primeira vez recebe a caravana do festival Nos olhares, nos sorrisos, na alegria dos moradores Tudo isso contagiou os artistas que se apresentaram na noite que foi bastante especial Tanto para a gente, quanto para todos que participaram da magia do cinema E do fascinante mundo do circo Gostei de tudo, o palhaço é sensacional, deixaram o melhor para o final Acho muito legal mesmo, acho que todo mundo gostou, não tem como não gostar É muito bom, muito massa mesmo, foi super bom, espero que vocês possam voltar, mas com frequência agora Música, cuidado quando os engravatados chegarem, eles vão lhe prometer Pode ser uma cega Pode ser uma cega Feste Cine Amazônia Itinerante Apresentação BNDES Governo Federal Realização Ministério da Cultura Secretaria do Audiovisual Lei Rouanet Apoio Cultural SEMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ops Publicidade Rádio 95 FM Multissoluções Música 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 Música